Olha, atenção, reportagem ao vivo, Bitella aqui no Brasil, o Gente Rio com os nossos repórteres. O Watson tem mais informações, novas imagens daquele assalto. Diga lá, contigo, ao vivo. JP, a gente está aqui na porta da delegacia acompanhando as movimentações dessas investigações. Ainda há pouco, quando no início do jornal nós falamos sobre os depoimentos dos funcionários do banco. Dois gerentes foram ouvidos aqui na polícia, saíram daqui ainda há pouco, relataram os momentos de violência que eles viveram sob a mira das armas desses bandidos. Agora, JP, um detalhe da investigação. Eu apurei com uma fonte da Polícia Civil que contou o seguinte, que uma das suspeitas da polícia é de que traficantes do Comando Vermelho teriam feito uma espécie de consórcio para roubar esse banco. Eles planejaram essa ação, analisaram inclusive o local, como era a rotina, os próprios assaltantes estavam vestindo roupas características, um estava com o uniforme da Conlurbe, outro tentando se passar por um trabalhador da Constituição Civil. Eles planejaram essa ação, fizeram um consórcio para roubar esse banco, traficantes do Comando Vermelho. Essa é uma das hipóteses que está sendo investigada pela polícia também. A gente vai trazer agora uma reportagem com mais detalhes e imagens novas de uma câmera de segurança de uma loja de panelas, que mostra o momento em que um desses assaltantes é preso pela polícia. Vamos acompanhar. Essas imagens da câmera de segurança de uma loja de panelas mostram o momento em que um dos criminosos é preso. Henrique Oliveira tinha acabado de invadir o local. E antes de se render, ainda tenta se abrigar atrás de um funcionário vestido de laranja. É o João. Ele trabalha aqui há dois anos. O rapaz entrou aqui correndo, pedindo para ver se tinha alguma saída por trás, que ele queria fugir, que ele dava dinheiro e tudo. Aí a gente falou, cara, não tenho saída por trás não, não tenho o que fazer. Aí ele não me ajuda, me ajuda. E logo em seguida entrou os policiais e renderam ele. Foi uma coisa bem rápida assim, mas ele estava com medo. O bandido das imagens é o mesmo que aparece neste outro vídeo, fugindo e caindo do telhado, depois de tentar assaltar uma agência bancária na rua de Santana, no centro do Rio. O comparsa dele, de blusa vermelha e uma mochila nas costas, também tentou escapar da polícia. Ele foi identificado como Maxwell Silva de Oliveira, de 45 anos. Na fuga, ele entrou nesta loja de resistências e fez uma funcionária refém. Nós acompanhamos toda a negociação com a polícia e mostramos em primeira mão aqui no Brasil Urgente Rio. Estou tocando o maior terror, só que depois ele falou que não ia matar ela, que tinha filha, que era para mandar à imprensa. Ele estava com medo de morrer, só isso. Falou que não era para ela correr não, senão ele ia ter que matar ela. A funcionária da loja, que foi feita refém, ontem esteve na delegacia e prestou depoimento. Hoje, ela ficou em casa, está se recuperando do trauma. Ela trabalha aqui há mais de 10 anos e é mãe de uma filha adolescente. Este homem estava dentro da agência. Ele é motoboy, tinha ido fazer um pagamento e ficou sob a mira dos criminosos. E o seu dinheiro ficou lá? Eu acho que sim, nem sei. Se alguma parte lá, outra parte comigo, ficou algumas coisas lá. Só preciso do meu filho. Além de Maxwell e Henrique, um terceiro suspeito foi preso. Marcelo Estrela da Rocha é este, vestido com o uniforme da Condurbe. A Polícia Civil investiga agora se outras pessoas participaram do assalto. Hoje, os investigadores ouviram dois funcionários do Itaú. A agência ficou fechada ao longo do dia.